Hoje é que dia? Dia 19 Dia 19, sábado Sábado 18, sábado Hoje é sábado Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Vem no mundo todo mundo quer Zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar De um sábado à noite Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Vem no mundo todo mundo quer Zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou no piscate Olhos e eu não vi E o tempo que voa como o vento Não senti Minha vida está congelada Desde a última vez que me vi Só me interessa no cara Quando o dia onde eu parti Passa a segunda, três e quarta-feira E aí E na quinta e na sexta O tempo parece Vem no piscate Quando o sol do último dia A ameaça se despedir É que o povo foi de uma roda E sai do seu destrair O mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Vem no fundo todo mundo quer Zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Toda noite tudo pode mudar A semana passou no piscate Olhos e eu não vi E o tempo que voa como o vento Não senti Minha vida está congelada Desde a última vez que me vi Só me interessa voltar Ao ponto de onde eu parti Aê Passa a segunda, três e quarta-feira E aí Daquinta e na sexta O tempo parece Vem no piscate Quando o sol do último dia A ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa E sai do seu destrair Óbvio Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Tudo mundo, todo mundo quer Zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Tudo mundo, todo mundo quer zoar Quando o mundo sonha em ter uma vida pra voar Sabada à noite, tudo pode rodar Sabada à noite, tudo pode rodar Sabada à noite, tudo pode, tudo pode, tudo Tudo pode, pode tudo Sabada à noite, tudo pode rodar Sabada à noite, tudo pode rodar Sabada à noite, tudo pode rodar Sabada à noite, tudo pode rodar